Continuando o nosso assunto do movimento uniforme e variado, nós vamos fechar agora com a terceira equação. A terceira equação, ela trabalha com o quê? Que a gente chama de equação de torre séria. Vocês já sabem que V é velocidade, que V0 é velocidade inicial, vocês lembram que o Azinho representa a aceleração, e esse ΔS, a gente já viu lá no início do semestre, lá no período de maio, que o ΔS é o deslocamento, é a distância percorrida, tá? Então, essa fórmula é formada assim, anotem por favor no caderno de vocês, equação de torre séria, e vai estar V² é a velocidade final ao quadrado, que é igual a velocidade inicial ao quadrado, V0 representa a velocidade inicial, mais duas vezes, se 2 é da fórmula, vezes o valor da aceleração, vezes o valor da distância, do deslocamento, tá? Deslocamento é a distância em metros, tá? Velocidade inicial, metro por segundo, velocidade final inicial, metros por segundo, aceleração, metros por segundo ao quadrado, e o deslocamento é em metros. Então, essa é a nossa fórmula, anotem, V² é igual a V, 0² mais duas vezes A, vezes ΔS. Agora, a gente não vai ter mais a equação feita, a gente vai construir ela tirando os dados, tá? Um móvel parte do repouso com aceleração constante de 2 metros por segundo, então a aceleração é 2. Qual será a sua velocidade após ter percorrido 16 metros? 16 metros é o deslocamento, é a distância. Então, agora vamos ver lá. A fórmula que a gente vai trabalhar é V² igual a V0² mais duas vezes a aceleração, vezes ΔS, que representa o deslocamento, né? Então, bora lá. Um móvel, quando ele parte do repouso, ele parte do zero, vocês concordam? Eu comecei a andar na moto, peguei, liguei a moto, então eu tô partindo do repouso. Então, partir do repouso significa que a velocidade inicial é sempre zero, porque eu tô partindo do início, eu não comecei o movimento no meio, né? Eu parti do repouso. Quando eu ouvi, você vê essa expressão parte do repouso, significa que a velocidade inicial sempre é zero. Com a aceleração constante, ele deu a aceleração. Que letra representa a aceleração? Um A, dois metros por segundo ao quadrado. Qual será a sua velocidade? Essa velocidade é o quê? A outra velocidade só pode ser a velocidade final, que a gente representa por V. Após ter percorrido 16 metros. 16 metros é metros, é distância, então é o ΔS, é o deslocamento. Então, ΔS é igual a 16 metros. Então, vocês viram aí que eu tirando aqui os dados, ficou o quê? Parte do repouso, velocidade inicial, aceleração, 2 metros. Qual será a sua velocidade? Que, no caso, é a velocidade final, quando ocorrer um deslocamento de 16 metros, que é o ΔS. Pronto. Agora, dá pra mim encontrar tudo isso colocando na fórmula. V² é igual a V0. Quem é V0? É o zero, né? V0, a velocidade inicial é zero. Então, vai ficar zero ao quadrado, porque zero ao quadrado vai dar zero. Mas eu vou botar, só pra gente lembrar. Mais duas vezes o valor da aceleração, que é quanto? 2, vezes o valor do deslocamento, que é 16. Aí, agora, eu só resolvo isso aqui, ó. V² é igual a zero ao quadrado. É zero, né? E aqui, eu vou multiplicar. Duas vezes 2, e depois o resultado eu multiplico por 16. Duas vezes 2 dá 4. 4 vezes 16, eu vou encontrar 64. Então, vai ficar zero ao quadrado é zero, mais... E essa multiplicação aqui, 2 vezes 2 é 4, e 4 vezes 16 dá 64. Pronto, encontrei. E aí, agora, eu continuo a soma. Zero mais 64, pelo amor de Deus, não dá zero. Zero mais 64 é 64. Professora, terminou? Terminou. Só que, toda vez que você encontrar V² e 64, esse A² aqui, transforma-se numa raiz quadrada. Então, V vai ser igual a raiz quadrada de 64. Aí, você coloca na calculadora, né? Por quê? Porque isso aqui é uma potência, e a operação inversa da potência é a radiciação, tá? É a raiz quadrada. Então, quando aparecer assim, V² igual a 64, você, no final, vai ter que colocar o valor que tiver aqui na raiz. Aí, você calcula nessa calculadora. V é igual a raiz quadrada de 64, eu vou encontrar o quê? 8. 8 o quê? 8 metros. Tá ok? Então, acabou o cálculo. Então, eu encontrei os dados e coloquei na fórmula. É só isso. Bora ver mais outro exemplo. Aqui ele diz. Aí, eu vou, de novo, eu vou colocar a fórmula. Então, qual é a fórmula que nós estamos trabalhando? Vou baixar aqui só um pouquinho. Qual é a fórmula que nós estamos trabalhando? V² é igual a V0² mais duas vezes o valor do A vezes o ΔS. Então, eu vou procurar esses dados aqui na equação. O móvel tem velocidade inicial. Ele já tá dizendo que a velocidade inicial é 8. Que letra representa a velocidade inicial? O V0. Então, ele tá me dizendo que a velocidade inicial é 8 metros por segundo. Então, variando uniformemente para 12, quer dizer, saiu de 8 para 12. Como aqui na fórmula tem duas velocidades, se ele partiu com 8, a 12 vai ser a final. Ok? Então, 12, velocidade final é 12 metros por segundo. Pronto. Após percorrer 20 metros. Metros é o quê? Deslocamento. Então, ΔS, 20 metros. Determine quem? A aceleração. Que letra representa a aceleração? O A. Então, ele quer saber quem é o A. Ele me deu a velocidade inicial, que é 8. Ele me deu a velocidade final, que é 12. E ele me deu o deslocamento, que é 20. Então, dá pra me encontrar. Ele me deu velocidade final, inicial e aceleração. Agora, ele quer isso aqui. Dá pra gente encontrar. Como é que a gente faz? A gente vai substituir os valores. No lugar do V ao quadrado, eu vou colocar 12. Vai ficar 12 ao quadrado. A é igual a velocidade inicial, 8 ao quadrado, mais 2 vezes o valor do A, que eu vou descobrir, vezes o deslocamento, que é 20. Então, bora resolver logo essas potências. 12 ao quadrado, não é 12 vezes 2, não. É 12 vezes 12. Quanto é 12 vezes 12? 144. É igual o quê? 8 ao quadrado é a mesma coisa. 8 vezes 8, eu vou encontrar 64. Mais, vocês estão vendo que eu tô seguindo a regra, mais 2 vezes 20, dá 40. 40 vezes A, dá 40A. 40Azinho, pronto. O que é que eu vou fazer? Vou trazer esse 40A pra esse lado, a equação de primeiro grau. Traz a letra, o número com a letra pra um lado com sinal trocado e o número pro outro lado. Então, bora lá. O que é que a gente faz? Vamos lá. Aqui é mais 40, vem cá. Menos 40A é igual, repete 64, que ele tá do lado certo, traz o 144 pro outro lado com sinal trocado. Aqui é 144 positivo, vem pra cá. Negativo. Então, menos 40A é igual. Aqui é uma é positiva e uma negativa. O que a gente faz? A gente diminui e conserva o sinal do maior. Então, 144 menos 64 dá 80. Quem é o maior? É o 144. Qual é o sinal dele? É menos. Então, aqui vai ficar menos. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai isolar o A, vai ficar menos 80, dividido pelo valor aqui, ó. Que é o menos 40. Aqui dá pra dividir, ó. Corta aqui, corta aqui. Fica menos por menos, vai encontrar o valor positivo. Mais. Mais quem? 8 dividido por 4, você vai encontrar o quê? 2, 2 o quê? Metos por segundo ao quadrado. Então, esses cálculos da velocidade de equação de torre sério, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar a forma. Colocou a forma. Você vai procurar os valores. O que é que ele tá pedindo e encaixar um por um. Bora ver mais outro exemplo. Aqui nós temos o terceiro exemplo. Vamos ter mais um exemplozinho de... Para fazer, desculpe. Qual é a fórmula que nós estamos trabalhando? V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais duas vezes o valor do A, vezes o valor do delta S. Bora ver o que ele me dá e o que ele me pede. Um vagão ferroviário desloca-se com velocidade de 30 metros por segundo. 30 metros por segundo é a primeira velocidade que apareceu. Se é a primeira velocidade, é a velocidade inicial. Então, a velocidade inicial é 30 metros por segundo. É desacelerado até o repouso, com aceleração constante. Desacelerado é a cor do quê? É freado. Até chegar o quê? Ele tá com 30, quando ele é freado, ele para. Quando ele para, a velocidade final dele é o quê? Zero. Ó, vocês lembram daquela história? Parte do repouso, a velocidade inicial é zero. Está, quando vocês ouvirem essa expressão, é desacelerado até o repouso, quer dizer, até o repouso, até parar. Então, a velocidade final dele vai ser o quê? Zero, tá? Então, desculpe, a velocidade final. Um vagão ferroviário desloca-se, então ele tá com velocidade de 30, velocidade inicial. É desacelerado até o repouso, a velocidade final é zero. O vagão percorre 100 metros antes de parar. Então, delta S é 100 metros, que é a distância. Qual é a aceleração do vagão? Esqueci de colocar bem aqui. Qual a aceleração do vagão? Então, ele quer saber qual é o valor do A. Então, eu tenho V ao quadrado, é zero. Velocidade inicial é 30. A aceleração, eu vou descobrir. E o delta S é 100, né? Então, vamos lá. V, velocidade final, é zero ao quadrado, que vai dar zero, todo mundo tá lembrando, né? Velocidade inicial ao quadrado é quanto? 30, mais duas vezes o valor do A, que nós iremos descobrir, vezes o valor do delta S, que é quanto? 100. Agora, vamos resolver essas potências e essas multiplicações aqui, ó. Zero ao quadrado vai dar zero. 30 ao quadrado, né? 30 vezes 2 é 30 vezes 30. 30 vezes 30 dá 900. Mais, aí, ó. 2 vezes 100 dá 200. 200 vezes A dá 200A. O que a gente faz? Letra vem pra cá e número fica aqui. Então, bora levar o 200A pra esse lado, onde é que tem o zero. O zero não precisa trazer pra cá, porque é zero. Todo número somado com zero ou diminuído com zero vai dar próprio zero. Então, a gente deixa ele quieto. Aqui é mais 200, vem pra cá, menos 200. Ó, 200A. É igual a 900. O Azinho aqui é igual a 900. Agora, vamos dividir pelo valor. Menos 200. Eu corto esses dois zeros com esses dois zeros. Fica 9 dividido por 2. É como se eu tivesse 9 reais e dividido por 2. Dava o quê? 4,5. Mais por menos vai dar menos. Então, a aceleração vai ficar menos 4,5 metros por segundo ao quadrado. Então, essa nova equação, a gente vai tomar como base essa fórmula. A gente não tem nada feito, você vai construindo. Você vai lendo a questão e vai tirando os dados. E aí, pra você colocar na fórmula, tá? Esse é o primeiro momento que a gente tá vendo esse movimento uniforme com a equação de torre sério.